Para, irá Para, para, para Pode me chamar e me pedir e me vogar E poder mesmo falar mal, ficar de morte e não faz mal Podem preparar-me, noite e festa, só no ar Eu não boi, não gosto nem pique, eu não boi, não quero em mim Tá bom, podem me brigar e me desdolhe em presidência E poder mesmo me chamar, que me torres parecer Podem me espalhar, não estou gostada de viver É que uma pena para quem me conheceu Eu sou mais, mais, mais você Eu sou 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 mais, mais eu sou mais Eu sou mais, mais eu sou mais Action! 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 É isso aí. E ação, todos! Obrigado. Obrigado. A Gidea do nosso moro A Gidea do nosso moro Vamos lá. A Gidea do nosso moro O que é isso mesmo?